A Associação das Empresas de Rádio e Difusão de Pernambuco, a CEP, anunciou que abriu as inscrições para mais uma edição do Fala Nordeste, evento voltado para as emissoras de rádio e televisão das duas regiões brasileiras. O encontro acontecerá entre os dias 27 e 29 de novembro, no Recife Exposente, na capital pernambucana. O tema desta edição será Capital Humano e Inteligência Artificial, o futuro da comunicação. E contará com palestras que têm como objetivo discutir o futuro da rádio e difusão em meio a convergências da tecnologia. O Congresso contará com as salas sem máscara da Rádio Broadcast e AADS Innovation para rádio e difusores profissionais das emissoras responsáveis pela produção de conteúdo digital, creatons, que não se significa, de veículos de rádio e TV, agências de publicidade, anunciantes e demais profissionais. A sala temática para profissionais de rádio contará com inovações e tendências para o desenvolvimento dos seus negócios nas diversas plataformas. O Fala Nordeste foi lançado com muito sucesso em 2005 pelas associações de rádio e TV da região para desenvolver conhecimento e negócios para os rádio e difusores. Além de premiar as melhores produções regionais, o evento voltará a ser realizado após cinco anos e as inscrições podem ser feitas no site do evento www.falanordeste2024.com.br Então tá aí, vai lá e se inscreva. As informações são do Carlos Massaro, do TudoRadio.com. E eu quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia está nas nossas redes sociais, para você ler e ver, opinar, escrever, seguir, deixar o gostei, a notificação. Fazer aquilo tudo que você já sabe, arroba Fala Mais Online. Fazer aquilo que você já sabe, vai lá e 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 vai lá. Obrigado.